Olá, aqui é a Tânia Mujica e este vídeo é para poder anunciar a abertura das inscrições do curso Prisma, o mais novo curso da perestroika para a liderança do futuro. Este curso é inédito, profundo, instigante e extremamente transformação. Meu nome é Tânia Mujica, eu sou especialista nas inteligências intrapessoal e interpessoais, ajudando assim as pessoas a desenvolver líderes do mundo todo, das maiores empresas do Brasil e do mundo, a melhorar as suas relações, a sua comunicação e assim desenvolver as habilidades que nunca serão substituídas, nem por robôs, nem por novas tecnologias. Algumas das grandes empresas pelas quais tenho trabalhado a partir de workshops, treinamentos, consultorias e mentoria dos seus líderes são Johnson & Johnson, a Telefônica, a Natura, o Google, Facebook, entre tantas outras empresas que você pode me acompanhar no site e nas redes sociais. E a partir destes anos de experiência, ajudando estes líderes, é que tenho tido a oportunidade, em parceria da perestroika, uma das escolas mais criativas e disruptivas do mundo, a criar um elixir com as melhores ferramentas, extinções, experimentos, conteúdos, as mais novas abordagens que ajudam aos líderes a desenvolver essas habilidades muito necessárias para estes tempos. E o que tenho visto nestes anos de experiência passando neste trabalho, junto com a liderança de grandes empresas, é que as pessoas estão já extremamente esgotadas da sua rotina e das tradicionais abordagens de liderança. E elas estão buscando por uma nova forma de se comunicar. Então, se você está cansado de ouvir as mesmas dicas e truques de liderança que não parecem mais funcionar, se você se sente como uma peça de uma grande engrenagem, no qual em qualquer momento pode ser substituído. Então, este conteúdo vai ser muito importante para você e vou apresentar uma oferta imperdível, com bônus exclusivos, apenas por poucos dias. Mas, para isso, eu preciso te explicar uma importante distinção que norteia este curso. A distinção entre uma empresa máquina e organização viva. E como isso afeta diretamente seu trabalho, seu papel como líder, você pode ser um líder ou uma pessoa que deseja ou almeja ocupar um papel como esse. E essas habilidades necessárias, elas precisam primeiro passar pela distinção destas duas empresas e entender essas duas naturezas. Então, você vai conhecer um pouco e detalhe, logo a seguir, o Prisma e seus bônus que acompanha. Então, a menos que você seja uma pessoa que já está tendo o privilégio de criar, desenvolver e estar dentro de uma organização viva, é muito provável que você já tenha trabalhado numa empresa máquina. Porque mais do que listar diferentes empresas, estamos falando de paradigmas. As empresas têm porcentagens diferentes de estar atuando como empresas máquinas ou como organizações vivas. Então, o que caracteriza cada uma delas? É que a empresa máquina e esse paradigma que nós temos hereditário, herdado nessas últimas décadas, faz com que as decisões sejam centralizadas. A hierarquia é rígida e ela possui sistemas de controle e as pessoas são vistas como recursos, recursos humanos, onde precisam deixar seus sentimentos de lado, precisam focar em fazer cada vez mais resultados e, se isso não acontece, significa que são peças quebradas. E o que se faz com uma peça quebrada? Ela pode ser facilmente substituída. Nesta paradigma, clientes são vistos apenas como um alvo com grana no bolso. E a comunicação dentro deste paradigma de empresa máquina tem como característica o comando e o controle, onde manda quem pode e obedece quem tem juízo, onde sempre há alguém de olho para ver se você cometeu algum erro e onde é preciso seguir regras. E como somos peças substituíveis, não podemos nem discordar desse sistema, afinal, temos contas para pagar e tem gente lá fora querendo nos salvar. E tem mais, as lideranças que trabalham neste paradigma ficam irritadas se más notícias chegam até elas, justamente porque costumam estar também abaixo da pressão de outra hierarquia que igualmente as enxergam como peças descartáveis. E esse excesso de respeito para os de cima tem seu preço. Isso impede o compartilhamento de informações importantes para a evolução da empresa, porque diversas dinâmicas de poder afetam o fluxo da comunicação. A informação importante não chega a quem precisa chegar para se adaptar rapidamente. Então, na prática, a liderança da empresa, muitas vezes, está mal informada sobre o que acontece abaixo de ela e tem dificuldade de se conectar com o seu time, suas equipes e conversar sobre o que realmente é necessário. E pode ser um coordenador, BP, CEO. A realidade é, de nada adiante investir em tecnologia, de sofisticadas plataformas de comunicação que irão conectar as pessoas em rede, se elas não são vistas verdadeiramente como pessoas, porque enquanto os colaboradores estão sem poder na tomada de decisões e só seguem ordens, com uma visão distorcida do todo, cada um focando no seu quadradinho para se garantir a sua meta e, com isso, o seu lugarzinho na empresa máquina, então não terá mudança de fato. É importante entender e você olhar para o seu ambiente e quanto de paradigma de empresa máquina há, o quanto você navega nesse paradigma, o quanto herdou daquilo. Já nas organizações vivas, elas são sistemas vivos. Este paradigma te convida a navegar num sistema vivo, ou seja, sistema complexo e adaptativo, onde ao invés de possuir padrões de comando e controle, possuem líderes que, ao invés de controlar pessoas, ao invés de gerenciar pessoas, gerenciam o sistema, o ambiente, distribuindo assim o poder e a tomada de decisões do time. Em vez de ficar centralizado o poder com ele, entende essas dinâmicas para distribuir assim o poder e a tomar de decisões. As estruturas da organização viva possuem um design que se adapta com agilidade para atuar em ambientes complexos e imprevisíveis, que têm um fluxo de informação que lhe permite atualizar de forma rápida e dinâmica a operação para logo em seguida voltar ao mercado. Porque as pessoas não se temendo, podendo falar clara e rapidamente, elas podem usar essa informação como um feedback, como um fenômeno da natureza, para poder fazer rápidas mudanças e voltar logo ao mercado. Se você navega no paradigma da organização viva, então saberá que ser uma empresa, uma organização enxuta, ágil, inovadora, não são metas, mas são princípios para constantemente aprender a evoluir enquanto anda, sendo às vezes necessário se transformar por completo. Então, se até algum tempo atrás era possível suportar uma comunicação mecanicista, de comando e controle, relações de empresa-máquina, o mundo parecia mais previsível, então dava para fazer de conta que o controle era possível. Mas isso acabou. A natureza complexa e instável do mundo se tornou irreprimível, imparável. E nas empresas onde os colaboradores forem vistos ou se vejam apenas como peças, isso nada vai mudar. E nem adianta correr atrás de treinamentos, formações e palestras para que a sua liderança possa conseguir operar a empresa na mesma velocidade das mudanças do mercado. Porque, afinal, peças não mudam. Elas apenas fazem o que foram programadas a fazer. Não adianta fazer treinamentos sobre novas tecnologias, futurismo, tendências, se quando participamos desses treinamentos, o que mais sentimos é medo de tanta coisa mudar ao mesmo tempo. No paradigma da organização viva, você sente prazer ao desconhecido, ao inexplorável. E se você não está vivendo nesse paradigma, quer dizer que você não desenvolveu as habilidades que te permitem ter êxtase de navegar em esses ambientes. E nas organizações vivas, onde times ágeis encontram o seu lugar. Nesses sistemas, a liderança não significa um cargo e muito menos significa o controle de pessoa, a quantidade de pessoas que vai liderar, e sim a arte de cultivar e nutrir ambientes de trabalho, onde cuidado, apreciação, confiança, reflexão e poder de ação fazem parte do dia a dia. E para isso acontecer, é necessário desenvolver comunicação efetiva, inteligência intrapessoal e inteligência interpessoal. Então, neste curso Prisma, a nossa linha condutora é essa. Como ter uma comunicação eficaz para se tornar uma liderança do futuro? Para hoje, uma liderança de uma organização viva? Como desenvolver inteligências que permitem checar rapidamente o que acontece no meu sistema mental, emocional, físico e energético? Escanear rapidamente para usar essa informação como uma bússola que direcione as novas decisões que serão tomadas. O líder do futuro, ele desenvolve a inteligência interpessoal, entendendo e distinguindo do que é drama de conflitos, não sendo fisgado por dramas a partir de papéis de vítimas, perseguidores ou salvadores. Ele nutre relações para criar colaboração ao invés de canibalismo dentro da empresa. Todas estas coisas que são muito evidentes no fazer e na prática, muitas vezes, elas também são sutis. Elas não são vistas a olho nu. E é preciso, então, destrinchar para desenvolver resultados concretos a partir de soft skills, da liderança que sabe navegar em ambientes imprevisíveis. Nesta jornada, na jornada do Prisma, você vai conhecer o segredo das lideranças que criam caminhos para que as pessoas do seu time possam desenvolver autonomia e tomar decisões por elas mesmas, um verdadeiro empoderamento. Você vai entender como sua fala e escuta criam espaços nos quais as pessoas à sua volta podem se expressar de forma autêntica sem que as temam. Vai descobrir como se comunicar com mais clareza, como ver além daquilo que está sendo dito, como ter conversas vulneráveis e como criar espírito de time. Você irá identificar quais são as atitudes e respostas que bloqueiam a comunicação entre você e seu time. Doze bloqueios que precisam ser reconhecidos para não cair neles. E, a partir dessas distinções, ter a oportunidade de mudar por completo a forma como você se conecta e se comunica com o seu time e com as pessoas dentro e fora de empresa. Você vai descobrir também, ao longo dessa jornada, uma das metodologias mais poderosas que existem. Esta aqui é uma das minhas preferidas. O feedback de aprendizagem rápida. Você vai poder entender que feedback é muito mais do que uma ferramenta. Inclusive, dentro dos preciosos materiais complementares que esta jornada compreende, você vai entender por que as atuais ferramentas de feedbacks não funcionam. Estão só tentando adequar as pessoas controladas e modificadas, corrompendo por completo o seu significado de fenômeno da natureza, para, assim, adquirir rápidas mudanças, tendo-se êxtase em dar e receber feedback. Este curso é para a liderança que quer transformar a sua comunicação, que quer falar de forma eficaz, assertiva, mas sem machucar. Que quer ouvir mais e melhor, mas também quer ouvir sem se ofender. Para pessoas que sejam cansadas de uma comunicação de comando e controle. Não somente para que deixem de ter, mas que saibam lidar com quem tem. E também para a liderança que quer ser mais autêntica, e que quer criar conexões reais, distribuindo poder para as pessoas na sua volta. Este curso e esta jornada que temos trabalhado nesses últimos nove meses, sintetizando, num elixir, o conteúdo e todo o material que tem sido até agora somente oferecido para grandes empresas do Brasil e do mundo, agora formatado num único curso online. com um sistema e uma jornada, uma experiência do aluno, que gera uma real transformação. Neste projeto, além de todo o time de pré-astroica que tem ajudado com toda essa experiência do usuário, temos trabalhado sete pesquisadores, origineiros de diferentes partes do mundo. Eu tenho liderado esse time de forma a sintetizarmos as melhores tendências, as melhores habilidades e as melhores ferramentas para poder desenvolver esse líder do paradigma da organização viva. E para isso, me deixa de explicar um símbolo muito importante do nosso curso, que é o prisma. Por que acontecem essas luzes lindas coloridas quando são atravessadas a partir do prisma? A luz branca, ela vem numa velocidade, ela vai do ar e vai cruzar o vidro, acontecendo um fenômeno que é chamado de refração da luz. Isso quer dizer que a luz branca, ela diminui sua velocidade, podendo assim, novamente, sair pelo ambiente do ar em outra velocidade que permite que essa cor branca, composta por sete cores diferentes, possam ser observadas a olho ou não. É mais ou menos assim. As habilidades do líder que navega a partir do paradigma da organização viva. Ele tem habilidades que às vezes são dificilmente reconhecidas a olho nu, porque tem a ver com soft skis, com habilidades intra e interpessoais, que não tem a ver com ferramenta de hard skis, não tem a ver com coisas concretas, mesmo que os resultados que ele passa a ter são extremamente concretos. Então, o prisma, esta jornada, se dedica a isso. a ver a partir de outras lentes e perspectivas o papel da liderança de forma a enxergar esses sete eixos de luz. Esses sete eixos que representam as habilidades do líder do futuro. Eu vou passar aqui e mostrar para vocês um resumo desse curso e descrever rapidamente o que ele compõe. Este curso e essas habilidades que traz, elas não somente são para você desenvolver, para você desenvolver essas competências, mas te ajudam a replicar. Elas possuem uma metodologia que você seja capaz de replicar com o seu time, espalhando para a sua empresa. Você navegando a partir do paradigma da organização viva, você pode tornar a tua empresa máquina numa organização viva. Resultados concretos e tangíveis a partir de habilidades intangíveis. Vou te dar um resuminho aqui. São sete módulos representando cada um desses eixos de luz que vão trazer, sem dúvida, a luz a muitas perguntas que você tem agora. Porque se você está cansado das tradicionais abordagens sobre liderança, se você está de saco cheio sobre ferramentas que você vê que ao aplicar vira quase um robozinho, percebe a ineficácia delas, percebe que é somente uma camada superficial e quer mudar as coisas no seu âmago, então o Prisma é para você. E agora eu te explico ele e uma oferta imperdível que tem pouco tempo de duração. Nestes módulos e nesta jornada que acompanha um riquíssimo material complementar para você ir tão fundo quanto você queira, você vai poder conhecer o espectro do Prisma e com isso aprofundar nestas distinções da empresa máquina e da organização viva, entendendo como cada uma destas naturezas dividem o poder, que tipo de líderes têm e que me permite, e que competências me permite distribuir esse poder. Existe aqui algo muito precioso que até há pouco tempo atrás não era aplicado nas empresas, mas hoje o líder do futuro, as lideranças das maiores empresas do mundo entenderam que sem isto não tem como distribuir o poder. Entenderam o poder do corpo energético que permite que a partir de uma técnica chamada processo de centralização, você decida quanto poder quer distribuir para seu time, que permite você entender quando alguém tira o poder de você também das tomadas de decisões. Entender essas dinâmicas de poder, assim como ter seu poder de volta para ter sua autoridade, ao ter sua voz, sua confiança, é indispensável para navegar e transformar o espaço no qual você está numa organização viva. Então, além disso, para as habilidades da liderança do futuro, é preciso entender como funcionam os níveis de responsabilidade. Às vezes achamos e acreditamos de que é totalmente óbvio a associação entre líder e responsabilidade. Porém, a partir da cultura que nós vivimos até agora e a partir das crenças e paradigmas da empresa máquina, que elas se espalham e se reverberam desde a forma como são as escolas, as faculdades, nós temos uma ideia muito distorcida de responsabilidade, porque associamos a responsabilidade, a carga, além do seu cargo, a carga e o peço que se tem de ser responsável por algo. Temos associação desde criança de que somos responsáveis por algo, também somos culpados por aquilo se aquilo for errado. A partir dos três níveis de responsabilidade que você aprenderá dentro da jornada do Prisma, você vai entender como você acessa o arquétipo do Criador e como está totalmente associado a sua capacidade de assumir responsabilidade para o poder que você tem para criar aquilo que é importante para você. Isto torna o tema de responsabilidade um tema sexy, um tema riquíssimo, lindíssimo de ver e de viver. A responsabilidade, assumir responsabilidade radical vai mudar sua forma de trabalhar, suas relações e sua comunicação. Assim também, você vai ser iniciado num novo mapa dos sentimentos. Estamos acostumados a partir da empresa máquina e toda a cultura atual que nós vivemos a acreditar que o nosso sistema sentimental é um bug do ser humano. Tudo é perfeito. Se vemos o cérebro humano e a neurociência ou o sistema digestivo, nervoso, muscular, ósseo do ser humano, tudo parece uma perfeita composição viva que se conecta e se interconecta. Porém, quando vemos pros sentimentos, pronto, é bug do ser humano. E pensamos em fazer cursos, formações sobre como controlar, como gerir, como suprimir os sentimentos, perdendo assim um dos maiores superpoderes que o líder pode ter a partir do novo mapa dos sentimentos. Você vai ser iniciado a abandonar o antigo mapa dos sentimentos no qual acredita que sentir tristeza, raiva, medo e errado, que para inovar você não pode ser paralisado com o seu medo e você vai aprender como a raiva te torna um guardião da clareza, te desenvolve o poder de dizer não, de dizer sim, de se comprometer para aquilo que é importante para você. Você não vai só canalizar sua energia da raiva em algo produtivo, não, você vai entender de fato por que servem os sentimentos, como eles são úteis, eles são energia que contém uma informação que te diz a direção de para onde ir. A partir do sentimento do medo, você aciona e ativa o arquétipo do mago. Para inovar e navegar em ambientes imprevisíveis, você precisa sentir medo. Se você não sentir, será imprudente e responsável e não fará testes. Para inovar e fazer coisas novas, você precisa andar de lado a lado com o seu medo, diminuindo assim a sua barreira de dormência para sentir o medo em pequenas porcentagens para assim ser conduzido e ver além. O medo te ajuda inclusive a reconhecer, mapear e escanear o que estão querendo dizer as pessoas por trás das suas palavras e das suas atitudes. A mesma coisa com a tristeza, o arquétipo do conector, da união e da alegria, mais do que fazer piadinhas ou ficar pulando, o arquétipo da alegria é do ancorador do espaço. Um líder que não sabe juntar de forma consciente raiva com alegria, medo com alegria, tristeza com alegria, ele perde a oportunidade de engajar e conectar todo o seu time. O líder que desenvolve a habilidade de tornar seus sentimentos como bússola transforma por completo tudo o que acontece dentro dele, as suas relações interpessoais a partir da sua comunicação, porque cada palavra, cada ação passa a ser energizada a partir de cada um dos sentimentos. Isso já muda por completo e tem ali alguns módulos focados só com isso, com exemplos muito práticos e experimentos riquíssimos para você. Assim que você aprende essas abordagens, você aplica logo depois e consegue ver de imediato os resultados. Você também vai poder entender como é a melhor forma de comunicar, de forma que as pessoas, não somente você possa se comunicar com clareza, mas as pessoas compreendam que ao lado de você, elas conseguem se comunicar melhor. Olha só, não é só como você se comunicar melhor, mas como você se tornar aquele espaço na qual qualquer pessoa do seu time pode sentir que consegue se expressar melhor só porque você é quem está ouvindo. Isso é um mega superpoder que cria enormes conexões, abre infinitas possibilidades de conexão e de colaboração que isso é possível ser desenvolvido. E uma das minhas preferidas, o guia prático do feedback a partir da abordagem do feedback de aprendizagem rápida. Isso aí é revolucionário e o material complementar dessa aula está assim fenomenal porque você vai entender por que que não funcionam as abordagens de feedbacks tradicionais. Você vai entender os padrões e os antepadrões dos feedbacks que hoje em dia estão ali circulando nas empresas. E vou te apresentar uma forma de dar e de receber feedback que vai permitir com que as pessoas que apliquem esta metodologia possam em pouco tempo melhorar em forma exponencial a forma que dão e recebem feedbacks. Esta forma de dar feedback pode nem ser a forma que foi escolhida de forma oficial dentro da sua empresa, mas ela tem alto poder de contágio viral. Uma vez que você começa a fazer dessa maneira, começa a se espalhar entre pares, times, porque transforma rapidamente a empresa. Algumas maiores empresas do mundo de tecnologia estão operando apenas nesta metodologia de feedback e de aprendizagem rápida que não precisa de rituais nem de datas marcadas. Olha que maravilhoso. E como diz, todo este material, ele estará acompanhado, todo este curso que está sintetizado em sete módulos, acompanha um material complementar riquíssimo que vai estar aí do seu lado. Então, como disse, hoje preparei uma oferta exclusiva para você com bônus exclusivos apenas por poucos dias. Então, este é o melhor momento de você fazer parte desta jornada e transformar, começar assim, acabou de começar um novo ano astrológico. então, nesta nova jornada, neste novo portal, faça uma mudança, uma revirada na sua vida, no seu papel, na sua empresa. Então, bom, sem mais enrolação, eu vou direto já para o preço do Prisma. O Prisma tem um valor de R$ 799,00, mas espera aí, que tem aí algumas surpresas e uns bônus para você. Este preço já é muito menor do que ele, de fato, poderia custar no mercado. Por tudo que ele representa, por ser um trabalho resultado de vários pesquisadores internacionais numa abordagem que vem sendo trabalhada há 40 anos e que a cada dia vai melhorando, enriquecendo, se autorizando, uma abordagem que você vai entender dentro do curso como foi, assim, é totalmente disruptiva e muito novo do que você viu até agora. então, ele poderia valer muito mais, mas este é o valor. Mas como estamos numa oferta agora exclusiva por poucos dias, por este bônus de lançamento, você vai poder ter seis meses de acesso extra para este curso. O curso, você tem seis meses de acesso, se você quisesse ter seis meses mais, você precisaria comprar novamente o curso. E por que isto te beneficia muito? Porque você vai querer rever, aplicar, este curso tem muita profundidade. Então, é quase um espiral ascendente. Quanto mais você revisita ele, mais revisita o material complementar, mais camadas você pode aprofundar, porque tudo isto é aplicar. Se aplica e você volta para o próximo experimento e a próxima proposta que eu apresento para você de aprofundar aquilo que você aprendeu. Sem contar que terá um trabalho muito riquíssimo de acompanhar aí no suporte, de acompanhar aí nos comentários, enriquecendo a partir das experiências que vocês tiverem aqui, ampliando as possibilidades de aplicação. Então, fora deste bônus, você também vai ganhar 20% de desconto a este valor que eu te apresentei. Sendo assim, você vai poder economizar R$159,80 e vai desse preço de R$799,00 para R$639,20. Isso é dar seis parcelas de R$106,00. Então, para você não perder mais esta oportunidade, como eu disse, é por tempo limitado, eu deixo aqui dois QR codes. Aqui deixo o do site do curso para já você fazer sua inscrição e logo em seguida ter acesso a este conteúdo incrível. Acesse e você vai perceber logo nas primeiras aulas quão riquíssimo e poderoso é. E no outro que recolhe um WhatsApp de atendimento, qualquer dúvida que tiver, não duvidem em chamar, qualquer pergunta, suporte, assim como também se você é de RH e você quer mais acessos para a sua empresa, se você quer que o time inteiro entre, qualquer pergunta, solicitação, orçamentos, qualquer dúvida aqui no WhatsApp que estaremos aqui para te responder rapidamente. Eu e especialmente o time da Perestroika com o qual tenho mega prazer de trabalhar junto. Que trabalho em conjunto precioso que fizemos. Eu não tenho dúvida que este é um dos melhores e mais preciosos projetos que tenho participado e estarei muito feliz de te ver no Prisma e assim você usufruir de tamanha transformação. eu estarei por aí para te apoiar também. Então, beijos e não espera mais nenhum segundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.